Aqui no aeroporto municipal de Campo Morão, onde uma aeronave acabou, na aterrissagem, acabou caindo. A imprensa local soube do acidente e tentou fazer a cobertura. É, aqui a gente manda. O que aconteceu, parceiro, quando o avião caiu? Ele furou o que? Ele furou o que? O repórter foi hostilizado. Eu só desliguei o senhor. Eu estou... Diego, Diego, Diego! Olha, na sua credencial, por favor. Exatamente. A sua credencial. Estamos transmitindo ao vivo, pessoal, para toda a galera do Facebook. Um minutinho. Isso, tá? Um minutinho. É a sua credencial. Exatamente. Precisamos delas. Você é repórter? Pessoal, estamos transmitindo ao vivo. Vocês podem ver o pessoal da aeronave meio alterado. Não, ninguém está alterado. Você é repórter? Então, eu preciso da sua credencial de repórter. Vocês estão acompanhando aonde a aeronave acabou perdendo o controle na aterrissagem e, infelizmente, acabou se acidentando. Nessas fotos, o monomotor aparece inclinado no gramado perto da pista e apoiado pelo lado esquerdo da asa. Uma das rodas parece estar danificada. Assim como as hélices. Dione é o repórter que fez o registro e conta que conversou com pessoas que presenciaram a manobra. Me relataram que a aeronave desceu, soltou os paraquedistas, desceu embaixo, pegou alguns tripulantes e levantou o voo de novo. Ela sobrevoou o aeroporto e o piloto deu um rasante dentro da pista. No momento em que as rodas alcançaram o chão, ele me falou num termo de piloto, que eu não compreendi, pedi para ele traduzir como seria. Ele falou como se fosse um cavalinho de pau com a aeronave no meio da pista. Então, ou seja, justificando o nervosismo deles e a agressão contra a nossa equipe. Há já visto que eles tinham todo o direito de falar e dar entrevista, falar o que realmente aconteceu. Porém, eles não quiseram utilizar de forma brutal aí, tentando evitar assim que a gente filmasse. A empresa de paraquedismo profissional é da cidade de Arapongas e divulgou o evento pelas redes sociais. Os saltos estavam programados para o sábado e domingo. No último dia, porém, o acidente aconteceu. No avião estavam, além do piloto, dois instrutores, que também não teriam sofrido ferimentos. Em contato por telefone com o responsável pelo aeroporto, no dia em que o acidente aconteceu, ele confirmou a ocorrência e disse que o trem de pouso teria quebrado. Isso provocou um pouso forçado. A aeronave foi retirada da pista logo em seguida e os órgãos competentes, como a CENIPA, Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos, não teria sido informada sobre o que aconteceu. Eu achei estranho, já visto, porque até acidente de carro a gente aguarda, a polícia militar, que é de competência deles, fazer toda a vistoria, verificar o que aconteceu. Porém, a aeronave, creio que não deveria ser diferente, né? Tem um órgão competente que iria analisar o caso do acidente. Porém, a aeronave simplesmente sumiu depois de 45 minutos de dentro do aeroporto.